Não me sinto só Pois sua graça achou em mim morada E me acolheu Tudo mudou em mim Tudo mudou em mim Não me sinto só Pois sua graça achou em mim morada E me acolheu Tudo mudou em mim Tudo mudou em mim Aba agora eu posso dizer Tudo o que sinto Aba mesmo sem eu merecer Não sou filho Aba agora eu posso dizer Tudo o que sinto Aba mesmo sem eu merecer Não sou filho Teu jugo é suave E o teu fardo é leve É leve Descanso e encontro em ti Pois o teu fardo é leve É leve Aba agora eu posso dizer Tudo o que sinto Aba mesmo sem eu merecer Não sou filho Aba agora eu posso dizer Tudo o que sinto Aba mesmo sem eu merecer Não sou filho Teu jugo é suave E o teu fardo é leve É leve Descanso e encontro em ti Pois o teu fardo é leve É leve É leve Teu jugo é suave E o teu fardo é leve É leve Descanso e encontro em ti Pois o teu fardo é leve É leve